Hoje nós vamos ter também o TBT, vamos voltar no tempo, no dia das crianças. Vamos mostrar algumas crianças. Pode mostrar a primeira leva de fotos. Olha aí, ó. Quem é essa daí? Estão dizendo que é a Sandy. Ai, que bonitinha. A Sandy Leia, gente. Não é, não é. Não, e você viu que... Olha o cabelinho, que coisa linda. Não, e olha o shortinho, olha o shortinho. Vamos lá, põe mais fotos, vamos lá. Esse aí, quem é? Hum, pelas orelhinhas é o Topo Gigio. Próxima foto, próxima foto, próxima foto. Aí, esse aí. Vai Palmeira, tá lá. Menino cabeçudo esse, hein? Quem é esse? Olha aí, já tinha cabeção desde pequeno. E o nariz, então? E o nariz? Quem é esse daí? Quem? Daqui a pouco você vai saber. Mais uma. Vamos ver. Nossa, e essa menina? Olha que testa enorme. Quem é? É a testa da Larissa Manoela. Olha que queixada, hein? Agora, repete as fotos. A gente vai falar quem é um por um. Vamos lá. Vamos lá. Repete a série. Depois a gente mostra essas. Vamos lá. Primeira, Sandy. É a Sandy? Sandy. Não, gente, não é a Sandilé. Esse daí é o garçom maluco. Garçom maluco. Vamos lá. Próxima foto. Quem é esse menino no exército? Não é o Topo Gijo. É o Renato Lombardi. Renato Lombardi. Olha, só parece que ele tá no exército. Ele já era azedinho. Eu fui bonitinho um dia. Tem criança mal-humorada. A mãe dele falava assim, Renato. Renato. Vem comer, Renato. Vem amanhã. Renato. Vamos lá. Próxima foto. Quem é? O cabeçudinho da Vila Prudente. Olha lá. O Gotino. O maior sonho dele era ser jogador de futebol, sabia? Que bonitinho. Até hoje ele não joga direito ainda. A cabeça já era grande, né? Essa foto foi tirada na praça Padre Lourenço Barendes, na rua Ibitirama com a Avenida Zelina. Mas você lembra? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro que eu frequento lá até hoje. Adoro o bairro onde eu nasci. Mas ó, tinha um beijo pra rapaziada da Vila Prudente. Eu tinha meirão, chuteira, bola, calção e camisa. Era bonitinho. E eu peguei uma seca do Palmeiras, que o Palmeiras não ganhou nada. Os caras falam que depois que eu nasci, o Palmeiras não ganhou nada. O Palmeiras não ganhou nada. De 77 a 93. E eu nasci em 77. Eu só fui ver o Palmeiras campeão. Eu tinha 16 anos. Que bom. Mesmo assim, fiquei lá firme e forte. Agora que nós estamos nadando de embraçada. Menos título mundial, né? Calma, querido. Vai, virei. Palmeiras foi o primeiro mundial, em 1951. Vai brincar com o cubo mágico, vai. Ó, hoje, atenção. Ah, tem mais fotos daquela menina? Tem. Ah, Fabiola Raifert. Esta é... Mas que queixão é esse, irmão? Ai, deixa meu queixo. Mas que textão é esse. A festa é igual da menina lá, Larissa Manoela. E daí? Eu tinha textão. E essa aí, quem é? Eu mesma. Olha que bonitinha. Bonitinha. Cresceu e virou isso, hein? Você já fazia fofoca na... Claro. Das amiguinhas da escola. Na sala de aula? É. Ai, professora, ela puxou meu cabelo. Olha ela. Volta essa foto. Volta essa foto do muro. Volta a foto do muro. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. As vão mostrar várias minhas. É, claro. É porque você tem bastante. A gente não tinha... Não tem nada. Na época, a gente não sabe... Põe aí as fotos da Fabiola. Isso, vai. Pode pôr a próxima, Souzinha. Vamos lá. Isso, essa tá bonitinha. Põe a próxima e congela pra mim. Isso. Nossa, olha que cara. A mãe da Fabiola largou ela em cima do muro. Eu acho que ela não queria mais. Tava chorando muito, enchendo muito sábado. E olha a gaiola. Olha a gaiola lá no fundo. Olha a gaiola com passarinho lá no fundo. Olha a roupa no varal. Olha aí. Não sei nem que minha mãe fez isso. Olha a roupa no varal. Roupa no varal. Olha lá. Eu tô vendo ali, ó. Tem um... Sabe o que é essa, Fabiola? Eu acho que essa casa parece que era na Rua Bartira, aqui em São Paulo. É o que acontece hoje. Tudo que ela ganha é o Bartira. Eu não morava na Rua Bartira, em Perdizes. A Fabiola passa nessa rua direto. Bom.